O homem foi preso, o dono da garagem de carro suspeito de aplicar golpes em mais de 80 clientes. A delegada já tá aqui comigo, doutora Bruna Coelho, que vai trazer mais informações. Doutora, como é que foi? Ele tinha sido chamado ali pra prestar um depoimento, um esclarecimento. Quando ele chegou lá, tinha um mandado, é prisão temporária, como é que é? Conta tudo pra gente. Boa noite. Boa noite. Bom, tão logo nós soubemos das vítimas, das informações que nos foram passadas, nós registramos as ocorrências, iniciamos as investigações e nós tivemos indícios que esse desaparecimento dele tratava-se de um desaparecimento voluntário, vamos assim dizer. Então nós representamos pela prisão dele, iniciamos as diligências, as buscas para encontrá-lo, né? Não foi possível encontrá-lo, ele compareceu à delegacia na presente data para ser ouvido e após a oitiva, nós com o nosso papel de polícia, nós cumprimos aí esse mandado de prisão. Doutora, agora, dentro da investigação, eu não sei como é que se procede, mas existe um pedido talvez de buscas, de bloqueio de contas, para ver se garante bens e valores, porque é muita gente, né? O golpe, digamos, os golpes hoje estão girando em que cifra? Bom, nós sabemos que gira em torno de 3 milhões de reais esses débitos. Nós estamos aí empenhados em várias diligências, no sentido de concluir esse inquérito. Não convém falar determinados tipos de diligência para não comprometer a investigação, mas com certeza nós estamos aí atuando no sentido de concluir esse inquérito e minorar o prejuízo dessas vítimas. São cerca de 80 vítimas que foram aí prestar queixa. De lá para cá esse número aumentou ou ainda são cerca de 80? Nós atualmente estamos aí com cerca de 80 ocorrências, um pouco mais, e estamos ouvindo cada uma, detalhando o caso de cada uma que tem a sua peculiaridade, para poder angariar elementos aí para determinar a autoria e a materialidade desse delito. Mesmo com a prisão ali, a senhora chegou a ouvir o suspeito? Sim, nós ouvimos, ele foi ouvido. Ele de fato confessou a situação dos golpes, vamos dizer assim, não dessa forma de golpe, mas segundo ele é uma desorganização financeira, de forma que ele acabou pegando esses carros e para tampar um buraco ele entregava um carro para um e para outro, a fim de pagar as pessoas que mais cobravam ele, as pessoas que estavam ali diariamente cobrando, de forma que essa dívida foi crescendo, mesmo assim ele pegava os carros para vender, novos carros, sem tentar resolver a situação dele e o que acabou aí explodindo, né, com toda a situação, com todas as vítimas e no caso os clientes na loja dele, e ainda a delegacia para registrar as ocorrências. Doutora, pelo que se tem até agora, né, esses, entre aspas, golpes aí, em que que ele pode ser indiciado? Quais crimes? Bom, até agora nós estamos apurando o delito de estelionato de 80 vítimas, um 71 do Código Penal, também a apropriação em débito, tendo em vista que ele estava utilizando um carro, um veículo desses, que foi deixado lá para venda e não para utilização dele, e no mais é isso que estamos investigando. Doutora, tem uma coisa que, não sei nem se a gente pode falar isso, mas um criminoso esperto, ele cometeria dois tipos de crime, receptação e estelionato. Me desculpa falar, não dá cadeia? Nesse caso aí, mais de 80 casos, as penas podem se somar para dar cadeia ou não? É, provavelmente ele vai ser penalizado aí, é o judiciário que vai decidir por um crime continuado, e vai ser uma pena fixa, com aumento de uma determinada porcentagem. É, e tomara que essas pessoas recuperem, pelo menos um pouco do prejuízo, porque o valor de um carro, para a maioria das pessoas, é muito dinheiro, né? Isso, a gente está trabalhando, tem pessoas que têm um carro, tem pessoas que têm 14 carros, tem pessoas que têm três, o valor de cada um é específico, né? Mas estamos trabalhando justamente no sentido de apurar esse delito e também minorar esse prejuízo para essas vítimas. Parabéns pela investigação, onde a senhora está chegando, está resolvendo de tudo. Parabéns mesmo, viu? Muito obrigada. E seja sempre bem-vindo aqui no Cidade Alerta. Valeu, doutora.